E quer voltar pra mim? Me liga na segunda-feira Fim de semana tá começando Eu só namoro de segunda a quinta-feira Daqui pra frente vai ser do meu jeito Se quiser vai ter que ser assim Quatro dias pra você tá perfeito Lembra que você negava atenção pra mim Você estava certa e eu tava te sufocando Você pediu no tempo e eu acabei gostando E quer voltar pra mim? Me liga na segunda-feira Fim de semana tá começando Eu só namoro de segunda a quinta-feira E quer voltar pra mim? Dudu Lino, primeira vez aqui no Senado Com o Lino Primeira vez, é um prazer estar aqui hoje Obrigada, eu sei que você fez o dia 22 Isso 20 aninhos Isso mesmo Você é tão jovem, tão lindo, né? Obrigado Não confunde Lino com Lindo? Ah, às vezes um pouquinho dá uma confundidinha A gente até usa como uma brincadeira, às vezes Mas é, uma brincadeirinha saudável Muito, muito legal Eu quero te fazer uma pergunta De quem é a autoria dessa música? Essa música foi um presente dos meus grandes amigos Marco Aurélio e Vitor Gregório E como é o nome dela? Me liga na segunda o nome dela Tá, então eu vou dar um conselho pra você Não dê folga, essa coisa aí, ó Quero folga Porque na história, a menina, o menino se sentia muito... Muito preso Daí ele falou pra você, ó Você quer me namorar só de segunda a quinta Fim de semana, eu tô livre E daí o cara gostou É, ué, gostou Ó, não dê essa chance A sua mãe, a Neiva Me contou que quando você tinha 10 anos O seu pai é o Zé Du Zé Du, isso Que é cinegrafista Faz um trabalho com vários cantores E você entrou na sala de produção E ouviu alguém cantando e tocando violão Aí conta a história Tava rolando a edição de um DVD musical Que meu pai tinha gravado E eu ali só olhando, só cuidando de longe E os meninos começou a tocar a música Eu olhei no violão Eu percebi que eu falei Eu acho que tem alguma coisa errada ali Porque eu escutei um som e tem outro na TV Dei sem violão, sem nada E os meninos, é Eu acho que você tá errado, hein, guri Até brincaram comigo, eu acho que tá errado Olha, não custa nada tirar a prova, né Todo mundo olhou pra mim e falou Ué, como assim, né O que que vai tirar a prova? Pois é Eu falei, não Pra tirar a dúvida, pega o violão lá Eu tenho um violão, fui lá dentro Peguei um violão E realmente tava errado E minha mãe olhou pra mim, assustou Falou, ué, da onde você tirou isso aí? E como eu tava muito na música já Com meu pai gravando vários DVDs Meu pai conhecendo muitas duplas Com grande nome nacional E tudo de dentro de casa Eu sempre pelo backstage Eu sempre atrás Eu comecei a tomar gosto pela coisa Até que eu falei É isso que eu quero Você sabe que o Você ter um ouvido musical Nem todos tem É, isso é verdade Mas eu também acho que Quando a criança já nasce Num ambiente que a mãe Liga muito o rádio Ouve muita música Às vezes acaba Mas você é nato mesmo, viu? É, eu acho que A grande influência até mesmo Foi meus pais Nos bailes Que eu lembro dos almoços dançantes Que eu ia para os almoços dançantes Ficava lá deitados Desse sentadinho lá vendo Só os dois dançando Gosto muito da música raiz aqui De Campo Grande Música do Mato Grosso do Sul Então acho que isso deu um pouco De uma influenciada assim Desde criancinha mesmo Escutando moda E moda boa aqui da terra Puxa, isso é muito legal Eu quero que você encerre Com uma música Que você mesmo vai escolher Qual será? Eu vou escolher uma música Que hoje ela está Em grande destaque nacional É um pouco contraditória Com a música que eu cantei anteriormente Ela é mais romântica Agora Eu quero que você deixe Todos os seus contatos Facebook Instagram Vou deixar Para todo mundo que quiser seguir Arroba Dudulino Oficial no Instagram E no Facebook E quem quiser mais informações www.dudulino.com.br O telefone acho que vai aparecer ali Mas vou falar Fala 067-99290-4545 Olha, eu queria muito falar mais com você Sabe? Mas eu acho que nesse momento Nós vamos querer ouvir essa música inteira E assim a gente encerra hoje O nosso cenário feminino Com Dudulino Um cara que já nasceu cantando Com certeza Com certeza Muito obrigado E quero agradecer o convite Para participar aqui do programa E dizer que estou muito feliz mesmo Por esse convite E muito sucesso para você Muito obrigado E parabéns para os seus pais Obrigado Então vamos lá Não esqueça Ninguém vai esquecer Dudulino Cê vai ser Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não deu pra esquecer Desculpe a visita Eu só vim te falar Tô afim de vocês Se não quiser Cê vai ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto Pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim A outra fala que não quer namorar E essa que vai até casar Legal Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Lino, lindo Obrigado 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 Obrigado